E na tarde de ontem, um capotamento foi registrado na BR-467 entre Toledo e Cascavel. Um casal ficou ferido. Olha, as informações que nós tentamos contar ontem ao vivo aqui no programa, não foi possível completar a participação da Beatriz por conta da transmissão, nós tivemos um problema na transmissão ao vivo, mas ela gravou no local, ela colheu os detalhes desse acontecimento e ela conta pra gente na tela do BG. Na 467, o acidente aconteceu da seguinte forma. O motorista vinha no sentido Toledo a Cascavel, a mais ou menos 500 metros do contorno, quando teria perdido o controle da direção. A gente consegue mostrar pra vocês os estilhaços do carro que ficaram todos espalhados aqui por esse canteiro que divide os dois sentidos da BR-467 que é duplicada. O carro veio de lá, cruzou todo este canteiro e só parou aqui, olha. No outro sentido da BR-467, já tombado. Os danos chamam bastante atenção. A frente do veículo ficou completamente destruída, também o vidro quebrado. Dentro do carro a gente consegue ver também ainda os pertences das vítimas, duas pessoas, um homem e uma mulher, seria um casal de Marechal Cândido Rondon, que não tiveram ferimentos considerados graves. O atendimento foi todo feito por parte do Corpo de Bombeiros. Deslocamos com o caminhão, principalmente por se tratar de uma rodovia e sempre que há acidente em rodovia, nós priorizamos a sinalização, então o caminhão veio nesse sentido. Mas felizmente não havia nem vazamento de combustível, nem princípio de incêndio. As vítimas saíram por si só do veículo e foram atendidas fora do veículo e encaminhadas ao hospital. Além do Corpo de Bombeiros, equipe da Polícia Rodoviária Federal também esteve no local. Na verdade, ainda está fazendo a sinalização da via, já que uma das faixas da BR-467 precisou ser interditada durante o atendimento a essa ocorrência e deve permanecer assim até que este veículo seja retirado do local. A gente relembra, duas pessoas estavam no interior desse carro, não tiveram ferimentos considerados graves, foram atendidos pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhados para a unidade hospitalar. De Cascavel, Beatriz Frenner.